E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje aqui a gente vai comentar sobre vários assuntos. O primeiro aqui já é a Joyce, que pode perder o seu mandato. Já tinha a questão do gabinete da PEP e agora surgiu um novo probleminha aí, né, para a nossa querida deputada federal. A gente também vai comentar bastante sobre a live de Bolsonaro. Teve várias declarações aí, algumas polêmicas, falou da direita burra, a gente vai comentar sobre isso, ele falou da questão das eleições, os candidatos dele. A gente também vai falar sobre o assunto, ainda vai ter que voltar daquela fala de Bolsonaro sobre a Lava Jato e a corrupção. A mídia fez questão de criar várias narrativas acima disso. O antagonista foi atrás de vários políticos. Vou mostrar umas coisinhas para vocês que estavam acontecendo. A gente também vai falar sobre o Atila. Sabe aquele cientista? A gente não vai falar o que a gente já vem falando sempre, que ele errou, mas agora a gente vai falar da homenagem que ele vai receber e é extremamente importante falar. Porque a ideia partiu de um vereador, mas não foi um vereador aleatório. É um vereador ligado, amigo de um jornalista, que Bolsonaro aí teceu críticas durante sua live. Vou mostrar aqui para vocês. A gente também vai falar da esquerda, sim, temos que falar da esquerda todo dia. Vamos falar do Filipinho, como sempre, ele aí tentando brilhar. A gente vai falar aí de uma artista, né, uma cantora que foi parar no Trending Topics do Brasil, associada aí a Karl Marx, comunismo, como a esquerda brasileira reagiu, umas coisinhas aí ligadas ao país dos amigos do Dória. Vamos falar também, gente, da questão econômica, algumas coisas que estão acontecendo aí. Vamos falar um pouco de mídia também, reformas, e mais os assuntos, assim, variados ao longo do caminho, que eu não lembrei aqui agora, mas ao longo do vídeo a gente vai relembrando. E vamos começar aqui sobre a Joyce. Então, já tinha aqui a questão do gabinete da Peppa, que já foi um absurdo, que até agora, inclusive, é aquela típica coisa que você... Eu me sinto, sabe, chateado. Você fala assim, cara, não é possível, porque não foi uma denúncia que saiu de um direitista, sabe, como esse pessoal gosta de um bolsonarista, ele fala, não, do gabinete. Gente, saíram, vocês devem lembrar, todo mundo foi pego de surpresa, uma matéria aí, né, gigante, com vazamentos, áudios, com a voz dela na própria CNN. Foi uma coisa grande. Saiu na CNN, saiu na Record, todo mundo deu repercussão, e aí depois a gente caiu na rede, foi várias e várias coisas, e até o momento a gente não tem nenhuma resposta. Nenhuma resposta sobre isso, ela está fingindo que nada aconteceu. Candidata é a prefeita de São Paulo, só que agora esse problema dela aí, que ela tem, é até ligado à questão eleitoral. Olha só, matéria da Revista Oeste, quase ninguém deu repercussão sobre isso, não vi repercussão nas outras mídias, e fala o seguinte, ó, Joyce Hasselmann tem declaração irregular no TRE em 2018. A Joyce tem declaração irregular. Candidata a prefeita de São Paulo culpa seu partido por erro, mas pode até perder mandato. Aí diz que na última eleição, quando se tornou parlamentar, ela não enviou a declaração de bens para o TSE. O partido, a fazer o regi da candidatura em 2018, se equivocou e não lançou. O patrimônio da candidata, que esteve devidamente informado no seu imposto de renda. Em 13 de agosto daquele ano, Joyce declarou não possuir bens, ainda que a declaração imposto de renda apontasse mais de 89 mil declarados. 89 mil? É, muito pouco dinheiro, né Joyce? Agora, pra quem não tinha bem nenhum? Não tinha bem nenhum? Ah! No dia 18 do mesmo mês, o advogado da então candidata mandou uma retificação, em quem formava um patrimônio de 1,05 milhão, sendo 150 mil em depósitos e contas bancárias e uma construção de 900 mil. Só isso daí? Acho improvável, né? Até porque a Joyce tinha lá, andando de carrinho, tinha Mercedes, BMW, tinha um Volvo, ela tinha três carros, falava que gostava de carro. Complicado, mas beleza. Só que nenhum advogado, nenhum partido, informaram os dados ao CANDEX, Sistema Eletrônico de Registro Obrigatório de Candidatura, que torna público os bens de cada candidato. Assim, em 11 de setembro, Joyce foi aceita como candidata sem ter declarado nenhum bem. Não declarar bens no CANDEX pode ser visto pelo Ministério Público Eleitoral como tentativa de ocultação e falsidade, previsto nos artigos 348 ao 351 da Lei Eleitoral. Gente, eu realmente espero que isso daqui possa ser uma pauta que algum deputado da direita abrace e tente levar à frente. Porque, senão, é como se a impunidade vencesse. Seria a segunda vez que a Joyce está envolvida com algo muito estranho e que nada acontece. Porque até o prezado momento não tem nada sobre o gabinete da Peppa. Nada. Está tudo do mesmo jeito. O jeito que começou até hoje está lá. Teve julgamento, não teve convocado para fazer depoimento, não teve nada. Então espera aí que a gente possa ter uma resposta pelo menos dessa vez. A primeira questão, menos mal, nos últimos dias aí a PGR se pronunciou, falou que pode, inclusive, ocorrer em quatro crimes diferentes. Falou lá de várias coisas, de falsidade ideológica até, cara, várias coisas. Várias coisas. Complicado. Vamos acompanhar. Entrando aqui na live do presidente, só porque a gente falou de questão eleitoral, já vai ser candidato, só para falar. Bolsonaro deixou claro aí que ele já tem alguns candidatos ao redor do Brasil. Ele falou que a gente é candidato de São Paulo, é o Russo, mano, não tem o que falar, que tem um candidato aí em Fortaleza, em outro no Amazonas, em um tipo de Manaus. Ambos aí são ligados ao exército. Quem está aí deve ser algum coronel, tenente, capitão. Vocês devem ter essa necessidade, vocês já sabem quem é. Falou que, inclusive, também tem um candidato de Minas Gerais, é o Bruno Engler, e tem um candidato de Santos. Esse aí eu não saberia informar para vocês quem é. Então, Bolsonaro, que falou que não iria participar do primeiro turno, está vendo que, cara, não é bem assim. Eu realmente acho até... É, tipo assim, pode ser ruim, porque o pessoal vai falar, olha só, Bolsonaro está usando o poder da presidência para interferir nas eleições. O pessoal adora essa narrativa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é importante construir uma base. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que a mídia vai tentar criar confusão, e algumas coisas que são boas, né? Vai dar sim uma certa orientação tentar aí ser um cabo eleitoral. Vamos ver aí os resultados da eleição. Vamos ver, a gente vai falar mais de eleição ainda hoje. Continuando aqui, um assunto que acho que já deu, mas o pessoal não cansa. Eu achava que no segundo dia já estava tudo resolvido, Bolsonaro foi no final da noite, teve a repercussão, mas ontem continuaram dando aí má estrela para o assunto. A Jovem Pan, inclusive, fez questão de fazer uma enquete, perguntando o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que acabou com a Lava Jato porque não há mais corrupção no governo. O presidente está certo ou errado com essa declaração? Aí o Carlos Bolsonaro fala o seguinte, tá difícil interpretar as coisas ou é má fé mesmo? Complicado. Complicado. E aí você vê o presidente sempre aí dando entrevistas, pingonuzistas, tratando o pessoal com respeito e tudo, mas o pessoal gosta da treta. O pessoal gosta da treta porque a treta é o que vende. E aí mais pessoas continuaram. Um deles aqui foi o Guzo. Veio aí a público falar o seguinte, Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato porque não há corrupção em seu governo. E desde quando a Lava Jato investiga o seu governo? Além disso, ele não pode acabar com a investigação judicial. O doutor Cássio e seu plágio estão realmente perturbando o presidente. Cara, um monte de coisa nada a ver até o seu primado fala o seguinte, até tu, Guzo? Oh cara, tu é macaco velho do jornalismo, não precisa pagar pedágio para os meninos da FAAP. Ou tá liberado ler figuras de linguagem da Oeste no seu valor literal como um mongolon analfabeto. Mas assim, complicado. O Fios inclusive fala o seguinte, Sérgio Moro disse que a origem de Bolsonaro é a corrupção, depois apagou. Agora, diz que ele é uma criatura do pântano sem citá-lo, tentando acabar com a Lava Jato. No dia em que a Lava Jato estourou mais um escândalo do PT, que Moro agora considera modelo de respeito à PF. Tá indo bem. Não sei se vocês lembram, na época que Sérgio Moro pediu para sair, ele desistiu, se demitiu, a matéria da CNN, mas que não lembra mais, mostrei para vocês ontem, que falou que Bolsonaro que demitiu Moro, não é porque ele falou que nem nos governos petistas, eles interferiram na PF, colocando como um exemplo, ele quer criticar o governo de tudo que é jeito. O Pedri fala até uma coisa interessante, que foi o seguinte, ontem, no caso, anteontem, o presidente Bolsonaro salientou mais uma vez a lisura de seu governo no âmbito da corrupção. Anteontem, o Lula confessou que enganou, roubou os brasileiros. A notícia sobre corrupção na imprensa, ao invés de ter foco no ladrão, confesso, foi na base da narrativa associada ao presidente. Todo mundo poderia ter dado a repercussão ao Lula, não saiu na Folha de São Paulo, não saiu no Globo, não saiu no Antagonista, só achou a matéria na revista Oeste que tem na InVideo, Lula garante que não vai enganar o povo mais uma vez, ele fala, não, eu não vou enganar o povo de novo. Mas, ninguém quis dar, sabe, notícia, um fato, preferindo ficar na narrativa. O importante é ficar na narrativa. E aí, falando em narrativa, quem está se aproveitando desse momento é o movimento Vem Pra Rua. Já vamos fazer aqui, eu estou organizando uma passeata, uma carreata. Eu falo o seguinte, use esta imagem no seu perfil das redes sociais e ajude a divulgar a manifestação do dia 18 dos 10 contra o acordão pela impunidade. Veja a lista de cidades participantes e deixe um site. Ainda usa as cores verde e amarelo para tentar realmente pegar o pessoal pelo emocional. Estão tentando criar, sabe, uma confusão sem tamanhos por causa dessa indicação do Cássio. Agora já estão falando que é tudo parte do acordão. Você lembra daquela história do acordão que aparentemente tinha acabado, sei lá, seis meses atrás que ninguém mais falava o acordão? Pois voltaram agora com a história do acordão. Não, o Cássio é parte do acordão, do acordão, do acordão, do acordão. Está complicado. E aí você vê, né, o antagonista, o antagonista. Já traz aqui uma reportagem, eles foram atrás para conversar com o Tiago Mitraud que diz o seguinte, Bolsonaro está fazendo questão de acabar com o combate à corrupção. Lógico que não é, mas ele, enquanto um grande opositor do governo, do Partido Novo, esse cara aqui, na verdade, é uma figura muito interessante. Ele é membro do Novo, mas ao mesmo tempo ele é membro do Renova BR, do Livres, do Raps, você não sabe para quem que ele está batendo continência. E aí, ele encabeça todas as ideias, o que também não é difícil, vendo que esses quatro grupos, o Novo, Renova, Livres e o Raps é tudo, no final das contas, a mesma coisa. Aí está reclamando. A antagonista vai lá, Péu Kataguiri, MBL, olha só o que MBL quer falar sobre combate à corrupção. A gente está vendo aí quem estava no Ministério Público bem recente e fala o seguinte, Bolsonaro nem disfarça mais que o principal objetivo de seu governo é proteger sua quadrilha familiar. Olha como fala do governo, quadrilha familiar pelo quê? Gente, ainda, ainda que o Kataguiri esteja se referindo à questão da rachadinha que a gente nem sabe se realmente existe ou não existe, ainda que fosse provado que existe a tal da rachadinha, não existe dentro da lei nenhum artigo que tipifique como crime. Sabe, pode ser imoral, mas crime não é, não tem artigo. Se você pega a Constituição, qual é o artigo? Então, qual a necessidade de proteger se não existe crime? O importante é a narrativa. A narrativa tem que vender a narrativa. Aí vem o girão. Outros interesses estão motivando isso tudo. Não sei se para proteger familiares. Aquela velha narrativa, o acordão. É o acordão que está de volta. Aí vem o cajuru. Acabar com a Lava Jato é ter medo de investigações. O Bolsonaro fala o tempo todo, me chama de corrupto. São 22 meses já completos sem escândalos de corrupção no governo federal. Mas para essa gente, estão nem aí. Ah, esquece, esquece. E aí, uma coisa que era partida uma repercussão muito maior foi isso daqui. Por que ninguém fala disso? O governo realmente quis parar de investigar? É sério isso? Ah não, o governo que colocou um petista na PGR? Vejam só, vice-governador do Amazonas é alvo de operação da PF. Isso saiu logo ontem, no início da manhã. Aí vejam só a matéria. Segundo o Ministério Público Federal, Almeida tinha grande influência, fala diversas coisas. O interessante é isso daqui. Em um pedido enviado ao STJ, a subprocuradora Ken Lindor Araújo, sempre ela, indicou que o inquérito encurso, investigo, direcionamento na contratação da empresa, sobrepreço, superfaturamento, aquisição de respiradores, organização criminosa, lavagem de dinheiro, montagem de processos e adulteração de documentos, com a finalidade de encobrir os crimes praticados. Gente, percebe a força-tarefa que a PGR está fazendo para ir atrás dos governadores? Falei para vocês, tem dois vídeos, me cobrem 90 dias para a gente ver o que vai acontecer com uma parte dos governadores, inclusive até com... Vamos ver se vai acontecer alguma coisa com o Sérgio Moro nos próximos 90 dias também. Vamos só observar, só observar, o importante é a narrativa, é o governo que colocou um petista na PGR, a Lindora é o braço direita de Aras atualmente, e aí? Não é o petista? Não é o petista? Acabou com o combate à corrupção? Depois foi uma matéria com mais informações, aqui mostrou uma coisa para vocês que é interessante. Segunda fase, aprofunda investigações de irregularidade na saúde do Estado durante a pandemia. Aí fala o seguinte, o vice-governador foi um dos alvos de busca e apreensão, aí é o que investiga de recursos na saúde. E aí, cinco pessoas foram alvos de mandados de prisão temporária, entre elas, o ex-secretário de saúde. Isso aqui não está com cheirinho, não está com cheirinho de Wilson Witzel, não está com cheirinho do esquema do Rio de Janeiro? Rodrigo Tobias, além de outras quatro pessoas, da cúpula do Estado, um deles, segundo o Ministério Público Federal, seria de confiança do governador do Amazonas, o Wilson Lima. Não está com cheirinho também assim de Lucas Tristão? Sabe, o mesmo esquema que aconteceu no Rio de Janeiro, que a gente também viu acontecer no Pará? Galera, vai dar ruim, vai dar ruim. A operação da PF, com apoio da CGU, foi autorizada pelo STJ, a pedido de quem? Da PGR. O petista, o petista, o Aras. Além da prisão e buscas, as medidas cautelares incluem o sequestro de bens e valores de seis investigados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e também por promover a dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei. Então, meus amiguinhos, a coisa, o caldo aí está engrossando para os governadores. Vamos ver aí, os próximos 88 dias, os 90 dias já passou, vamos fazer uma contagem regressiva. Está acontecendo, está acontecendo. Lembre que também umas três semanas atrás saiu a matéria da Veja falando que a PGR quer fazer a fila andar. E em maio, logo depois que teve as primeiras buscas e apreensões lá no Witzel, que foi aquele estardalhaço, saiu na mídia como um todo, saiu a matéria na época falando que a PGR estava investigando no momento, contando com o Witzel, outros sete governadores. Um total de oito governadores estavam sendo investigados. O pessoal da PGR está trabalhando, o pessoal da PGR está trabalhando, vamos acreditar. E aí, aqui no ramo jurídico, falar um pouco do STF, hoje a gente não vai falar do Cássio. Celso de Mello se despede do STF com voto de duas horas. Isso daqui foi algo interessante. Celso de Mello foi lá, falou todas as coisas que ele queria falar, aqueles grandes elogios a Bolsonaro, tudo. Utilizou de vários argumentos para falar por que Bolsonaro tem que depor presencialmente. Inclusive, Moro, ele ainda falou que Moro poderia fazer perguntas a Bolsonaro. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Até porque Bolsonaro fez alguma pergunta para Moro. Pelo que eu saiba, o depoimento de Moro foi regado aí a pizza. Vamos comer pizza aqui, beber uma Coca-Cola, sabe? confraternização entre amigos. Só tinha lá os delegados da PF lá de Curitiba, vários inclusive que estavam no governo, inclusive que Moro colocou, como a Erika Marina estava lá. Vamos ver. E aí o Celso de Mello quer fazer isso. Uma coisa interessante sobre essa questão foi o quê? Levaram a plenário para decidir assim como um todo, para ver se o Bolsonaro vai ou não fazer. Os especialistas, as alistas falam que não vai, que eles vão ceder para Bolsonaro o direito, sim, ele fazer por escrito. O próprio Marco Aurelio de Mello defende isso. Mas o interessante foi um certo aceno que o Fux pode ter feito. A gente tem que analisar as próximas movimentações. Só que estava marcado para ter a votação. Assim que o Celso de Mello terminou, depois de duas horas, o Fux encerrou, terminou aqui, sabe? Aí todo mundo teceu seus elogios, elogiou, não, isso, aquilo, aquilo outro, confraternização e acabou. Para marcar aí realmente a presença do Celso de Mello lá no STF. Agora não tem mais, já estamos hoje a dia nove, dia treze aí, está fora, fora de vez, não vai estar mais lá, acabou, agora esperar para ver. Então foi bem assim, um pouco diplomático, não quis, meio que disse, o pessoal até analisa o seguinte, que o Fux não quis meio que disse respeitar o Celso de Mello, não terminou de um a zero, aqui, já começou o voto dele, foi o primeiro, vitória, para depois ninguém voltar contra e falar, ah, o cara já foi contra o Celso de Mello no último dia dele, mas sim, de boa, não, vamos que vamos, bola para frente, vamos esquecer. Então, vamos observar as próximas movimentações do STF. Alexandre Garcia fez um comentário interessante, e até no momento que a gente vem vivendo, e pode até estar um pouco ligado ao que Bolsonaro falou no Antialive, que foi a questão lá que ele criticou uma parte da direita. Alexandre Garcia veio aí, um vídeo, deu uma passada de pano marota, falando que ele defende a articulação feita por Bolsonaro. Vejam só, no comentário, ele diz que nos encontros, as negociações eram feitas sobre esquemas de corrupção, falando isso daí dos encontros dos presidentes anteriores, que a gente teve no Brasil, vocês já conhecem. Ele fala o seguinte, tem muita gente que fica brava, o presidente só está negociando em torno de pizza, jantar e café da manhã. Imaginem outros tempos em que o presidente negociava em torno de uma mala de dinheiro, em torno de meter na Petrobras, meter a mão no Banco do Brasil, meter a mão na Caixa Econômica, se aproveitar de ministério. Não é muito mais barato pagar uma pizza? Em seguida, afirmou que os partidos de oposição estão enfraquecidos, tendo a necessidade de usar o STF como meio de apelação. Quem também falou isso há mais ou menos um mês e meio atrás foi o Marco Aurélio de Mello, que falou que o STF vinha sendo usado para atrasar o governo. E ele continua falando o seguinte, partidos que têm poucos votos nas urnas ou pouca força no plenário têm recorrido ao Supremo como um caminho para incomodar o governo, para tentar paralisar o governo, atrapalhar o governo, bater no presidente, declarou. Isso daqui, na verdade, a gente percebe que é uma estratégia da esquerda. E a gente percebe que realmente é uma estratégia quando você pega um artigo do Barroso, que é um progressista, um cara baita da esquerda, é o cara mais de esquerda do STF e ele está falando da importância da judicialização, que isso daí vem pela parte dos congressistas, que tudo tenta levar, 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 e depois o papel do ativismo judicial, que é quando a questão chega, eles vão lá e decidem. Então, quanto mais você judicializa, mais o STF vai ter coisas para poder julgar. Então, realmente, faz toda parte da questão da esquerda. gente, convenhamos, pizza, para quem vendia ministério, o pessoal fala, mas Bolsonaro aí entregou o Ministério da Comunicação para o Centrão. Galera, Bolsonaro precisa ter maioria para governar. A gente já está cansado de falar isso daí. Governar não é nem governar, ele pode até governar. Agora ele tem que ter maioria para aprovar coisas, inclusive colocar um presidente da Câmara alinhado a ele. Bolsonaro podia fazer o quê? Podia governar via MP. bota o MP, vai durar seis meses, Rodrigo Mena não vai votar, o Ito bota para votar, o pessoal derruba, coloca o TMP e vai ficar o tempo todo, o tempo todo com medida provisória. Mas e aí? Não tem validade nenhuma, a cada seis meses acabou, não pode mais fazer de novo. Vai fazer o quê? Vai ser assim a forma de governo até o fim, através de medidas provisórias, o tempo todo? Não vai. Assim não vai. Então, até que ele tente, né, colocar vários assuntos via medidas provisórias que o pessoal pode julgar, não depende tanto de deputados, ele tem uma ideia, não, vamos por aqui, ele precisa de ter um presidente da Câmara alinhado a ele. E a conversa em Brasília é, o governo está em busca de maioria, especialmente na Câmara, que é para buscar em fevereiro de 2021 a maioria. E aí, quer dizer, a maioria não, a presidência. Vencendo a presidência, tendo alguém que está aliado ao governo, aí a ideia é, galera, vamos colocar as pautas realmente da direita para começar a andar. Inclusive, o governo está falando o seguinte, ah, Bolsonaro está se aproximando do Centrão. Gente, não é uma aproximação do Centrão, é uma aproximação mútua que estão se encontrando no meio do caminho onde Bolsonaro está andando muito menos. Bolsonaro dá sim um, dois passos, o Centrão dá aos quatro, cinco passos. Pelo amor de Deus, não é que Bolsonaro tem um Centrão, o Centrão está se aproximando de Bolsonaro. e aí falar sobre o Atila, que isso aqui que é interessante. Olha só, ele aqui, que é o garoto propaganda do TSE, que continua firme e forte nessa campanha, né, de não propagar fake news. O pessoal está bem preocupado nessa questão de fake news, tentando transformar o assunto principal da discussão do debate brasileiro, que eu aprovar até leis. O Atila, que está aqui, vejam só a notícia que recebemos deles no dia de ontem. A Veja nos informa que a Câmara, de vereador de São Paulo, vai homenagear Atila com medalha Anchieta. Aí, ó, biólogo, conta com milhões de seguidores nas redes sociais e ganhou notoriedade com informativos sobre a pandemia. Gente, um cara desse vai ser homenageado. E aí vocês perguntam quem, senhor? Quem poderia ter feito isso? Quem? Um vereador chamado Caio Miranda Carneiro, 2511. Gente, essa medalha é a maior honraria que a Câmara de Vereadores pode dar a uma pessoa. Ele ainda diz, ó, orgulhoso em conceder essa homenagem ao Atila que se estende à comunidade científica. Pra mim, isso aqui tá claro que ele tá tentando fazer um aceno, né, pra a bancada de esquerda, as pessoas de esquerda a ver se conseguem os votos. Agora, o que é que ele tem de interessante nisso daqui? Quem é o Caio Miranda Carneiro? Caio Miranda, quem é esse vereador do DEM? Bom, ele mudou para o DEM, ele migrou de partido. Originalmente, ele era do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Vejam só, ele já apareceu nos nossos vídeos diversas vezes. Aqui, o antigo número dele, 40456. Chega de velha política. O Caio Miranda, ele fez uma coisa também que, assim, muito, muito complicada. Ele foi o vereador que aprovou o texto base, a autoria dele da lei que colocou a cidade de São Paulo na agenda 2030 da ONU. 2030, não, você sabe que é a agenda, né? A agenda globalista. O fato interessante também sobre esse cara que você já deve começar de falar, mas eu não canto de repetir, me desculpa, mas quem foi o grande cabo eleitoral dele na época das campanhas foi um senhor chamado Caio de Arruda Miranda, que, nas redes, possui o nome artístico de Caio Coppola. Inclusive, o senhor Coppolinha foi assessor dele, assessor dele, aqui, que é o pedido de exoneração depois que ele resolveu sair. Na época aqui, ainda participou da campanha, recebeu um trocadinho para dar uma ajuda, prestação de serviço. Então, vejam só. E aí, o senhor Caio Miranda, quer dizer, os dois tem Miranda, né? O nosso senhor Caio Coppola, inclusive, foi citado na live do presidente, ele estava um pouco chateado com ele, falando, pô, mas aí Coppola, está reclamando aí do Cássio, só porque o Cássio é do PT, pô, reclama do Tarcísio, o Tarcísio trabalhou no governo de Ilma, reclama aí do Azevedo, do Ministério da Defesa, falou outras pessoas lá, falou, pô, cara, esse argumento só porque trabalhou no governo do PT, aí o cara, acho que ele apontou, se eu não me engano, foi o presidente da Caixa, estava na live com ele, ele falou, você foi promovido em que governo? O cara falou, pô, foi promovido no governo Lula. Eu falei, pô, cara, não é porque a pessoa compôs o governo que vai poder falar isso, né? É aquele argumento que você pega no emocional da pessoa, ah, não sei quem foi do governo. É um indicativo, beleza, o Cássio realmente é um nome complicado, mas é eu que eu digo para vocês, é interessante, sim, a gente tem um cara como o Caio Coppola. Fala muito bem, não tem como negar, debate muito bem, mas no final dos dias é aquela coisa, né? Coppolinha, Coppolinha está fechado realmente com a fala mais liberal. Eleitou do Novo, participou ativamente das campanhas do pessoal, e aí, já pegando aqui o boi na eleição, o próprio Coppola ajudou diversas pessoas da nova esquerda, como o Vinícius Poit, o Daniel José, pessoas dele do Renova BR, que são ligadas também ao Lema, o Vinícius Poit é também muito próximo ao Dória, inclusive o pai do Vinícius Poit está na equipe do Dória. Então você vê, todo mundo junto e misturado, nessas bancadas super partidárias nesses grupos. E o Caio Miranda Carneiro é um vereador que faz parte do Livres. Você já deve conhecer esse grupo, mas sempre gosto de falar porque nessas eleições, além de checar o partido, o partido é complicado, a gente sabe que não tem um partido assim de direita, mas tem partido que, cara, não dá, não dá para votar em alguém do PT. Do DEM a gente olha, pô, vamos ver esse cara aqui do DEM, vamos ver esse cara aqui do MDB, às vezes o cara realmente pode ser mais à direita. A maioria das pessoas ligadas à direita vem saindo aí pelo próprio PSL, que já estava afiliada, ou pelo PRTB. Só que uma coisa que a gente também tem que olhar é as pessoas, será que elas estão ligadas a esses grupos super partidários? Será que o nosso candidato a vereador também é um membro do Livres? É membro do Renova BR? É membro de algum outro grupo? E aí o Caio Miranda é membro também do Livres. Estava ali na notícia anterior, só para mostrar aqui para vocês. Aqui são os prints antigos de vídeos lá de janeiro, mostrando aqui, ele dando xilique, porque Bolsonaro se reveriu a Thaís Oyama como a japonesa. Não, meu Deus, olha, Bolsonaro chamou a jornalista com traços orientais de japonesa. Que absurdo. E depois lá, ele defendendo a questão do filme da Porta dos Fundos, que falava sobre a religião. Você já deve lembrar da história, né? E aí, avançando, outra polêmica que Bolsonaro falou, levantou, as redes ficaram um pouco satisfeitas, foi quando ele falou da questão da direita burra. O que foi que ele disse assim, mas eu não vou passar o vídeo. Ele falou assim, pô, cara, tem uma aula na direita que vem criticando tudo, várias coisas. Aí ele falou que tem muita gente assim, que às vezes é moleque, que, cara, tá novo, que na década de 70 ele já tá, ele já sabia o que era esquerda. Os pais dessas pessoas não tinham nem nascido ainda. Ele falou, pô, cara, críticas são bem-vindas. Agora, o pessoal às vezes tá passando um ponto, tá rolando ofensa. Teve gente que ficou um pouco chateado. Porque, convenhamos, a indicação do Cássio pegou muita gente de surpresa. Talvez, se o governo tivesse amaciado um pouco as coisas, pô, soltado, mas também é complicado. Eu até conheci algumas pessoas pelo seguinte, isso aí meio que vazou, né? Bolsonaro, se ele tivesse já vazado pras pessoas, ele meio que ia perder essa moeda de troca, de falar, não, ó, Gilmar, ah, Toffoli, estou falando aqui com vocês em primeira mão, então, ó, eu respeito vocês, tô aqui numa boa, tentando apaziguar as coisas, a gente tem que governar, o Brasil tem que andar pra frente. Se ele falasse primeiro pro público, tentando se amaciar, esse pessoal não se sentiria, né, tão prestigiado, essa galera que adora ser chamada de vossa excelência. Então, isso daí se tornou complicado. Mas, 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 nesse momento, eu acho que Bolsonaro deu uma canelada. Sabe aquelas caneladas? Eu acho que foi uma canelada. Naquele momento assim, Bolsonaro, a gente deve compreender, é ser humano, tá meio chateado, a gente também tá chateado, mas não era o momento de falar isso daí da galera. Vamos, ele podia ter passado sem essa, mas foi só uma canelada. Quem nunca deu uma canelada? Tô passando pano, tô. Até porque, gente, no final dos dias, Bolsonaro reclama da gente, às vezes a gente reclama de Bolsonaro, e tem muito mais coisa pra gente prestar atenção, muito mais coisas, coisas ruins e coisas boas. Quer ver uma coisa boa? Isso daqui. Quem lembra do debate do Fundeb? O Fundeb aprovou, não acredito, a gente foi uma derrota pra esquerda. Realmente não foi uma coisa que a gente queria, mas é uma pauta que era complicada de passar, até pelo apelo, como explicar pra maior parte das pessoas que só aumentar dinheiro pra educação não é sinônimo que vai aumentar a qualidade do ensino. É uma pauta bem apelativa. Na época, o governo teve, ainda teve alguns embates, teve algumas pessoas que votaram contra, como a Bia Kicis, o pessoal caiu matando acima da Bia, a Bia traidora, aquela história chata. Mas vejam só, não já aprovou o Fundeb? Não já aprovou? Então agora, a gente também vai tentar pegar uma parte do Fundeb e direcionar para as escolas confeccionais, aquelas escolas ligadas às igrejas. Então, se a vida lhe deu limão, vamos fazer uma limonada. E aí você vê, segundo Dom Carlos Garcia, Bispo Auxiliar de São Paulo e Vigário Episcopal para Educação e Universidade, Bolsonaro indicou que Damares e o Ministro da Educação Milton Ribeiro construíram o texto possível para sugerir no âmbito da regulamentação. Ele classificou a reunião como muito produtiva e nega que pleito seja uma forma de privilegiar as escolas confeccionais, já que trataram também das demais instituições abrangidas. Aquela coisa, entre uma coisa ou outra, o governo vem aqui e tenta colocar aqui uma pautazinha moral, aquelas pautas assim que a direita tanto quer, a gente realmente quer que isso aqui vá para frente. São aquelas pautas que ajudaram o governo a se eleger. Foram várias e várias coisas, várias e várias forças, mas a pauta conservadora foi uma das principais. O governo não esqueceu disso, vem dando vários acenos. O próprio Carlos Bolsonaro, que é quem melhor conversa, melhor conversa com a militância das redes, fala galera, foram quase dois anos sem conseguir governar. Tem hora que a gente tem que ver aqui e fazer umas pequenas modificações para no futuro a gente conseguir avançar de forma mais rápida. Vai dar certo, vai dar certo. E outro assunto aqui do porquê eu acho que a gente não deveria perder tempo, sabe, o Bolsonaro falar isso. O Bolsonaro fala, pô cara, vocês aí também estão reclamando demais. Gente, o que a gente tem que focar é na esquerda. Eles não descansam. Estou mostrando para vocês todos os dias e vou mostrar aqui para vocês novamente. Mais uma vez, Filipinho estava aí, sabe, na grande mídia com várias matérias falando quase que o mesmo discurso de sempre. Dessa vez, estava na exame. Ele até falou da questão da pele, das fake news, quero mostrar para vocês. A matéria é o seguinte, Felipe Neto sobre politização, milhões de reais em contratos perdidos. O youtuber Felipe Neto com quase 40 milhões de seguidores fala sobre as consequências de se posicionar politicamente e entra em rota de colisão com o bolsonarismo. Veja aqui na exame. E aí você vê, a matéria começa no seguinte, quem é o Felipe? Youtuber, empresário, influenciador? O que é ele? Por que incomoda tanto o governo? Olha como ele se apresenta, como a matéria se apresenta. O primeiro parágrafo. Sou um criador de conteúdo e empresário do ramo do entretenimento. Já tira aquela imagem do youtuber. Todo mundo fala do youtuber agora despertinho que pinta o cabelo colorido, ele vem mudando. Não pinta mais o cabelo, o cabelo está natural, se posiciona de forma séria, falando de alguns temas mais adultos. Não, agora é um empresário, sempre assim falando, não, eu emprego 300 pessoas, 300 pessoas. Tentar emplacar nessa ideia do liberal que ajuda a sociedade, um cara que defende pautas que qualquer pessoa de bem defenderia. Ele fala, eu crio vídeos para a família, gosto de divertir, fazer rir, ajudar a aliviar o dia e 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 o dia devem ter acompanhado que tem um movimento aí que são as mães contra o Felipe Neto. Então, ele vem se apresentando, não, eu faço vídeos para a família. Família, ele quer mudar a imagem, quer ser muito mais aceito, ele quer tentar mudar essa imagem que já criaram sobre ele, que é difícil, contudo, no meu Twitter e na vida pessoal sou um cidadão brasileiro como qualquer outro, manifestando o que penso a respeito de coisas que acontecem. O que incomoda, de fato, os governantes é o fato de milhões de pessoas concordarem com minha visão sobre o bolsonarismo, ainda mais por ser justamente no ambiente que eles se acostumam a dominar completamente, que é o digital. É bem assim, né? É bem assim, não está insatisfeito você porque você critica o governo. Tem muito mais coisa. aí depois ele fala o seguinte, tem várias coisas, mas eu peguei só o mais importante. Fala assim, acredita que esses episódios podem ser combatidos com uma lei contra as fake news? Esses episódios estão falando das perseguições que ele vem sofrendo, como a vida dele é difícil. E ele fala o seguinte, não há qualquer possibilidade de chegar nas quadrilhas de articulação de ódio através apenas da mudança na lei. E você vê, ele já coloca no plural, são vários grupos. A primeira vez que ele fala que são vários grupos, sabe, que fazem aí discurso de ódio nas redes, foi na matéria lá do Sonar. Eu até apareci na matéria do Sonar logo no início, falavam que eu recebia aí 100 mil reais por mês, até hoje eu não recebi esse dinheiro. E aí depois, entrevistaram o Felipe, ele falava, cara, não é um gabinete, são vários gabinetes, porque essas pessoas, esses influenciadores, formaram pessoas que criaram grupos menores e agora são vários pequenos grupinhos que difamam pessoas por aí. Então você vê, ele traz a mesma narrativa com algumas palavras diferentes. Ele está falando que ele não acha que essa PL pode pegar essa gente. A articulação do ódio não vai parar só porque criaram uma lei. Essa é a frase que ele usava na época, articulação no ódio. É isso que ele utilizava, não era mais um gabinete, não é um gabinete, agora é uma articulação de vários pequenos gabinetes. não é só porque criaram uma lei como essa que qualquer um consegue driblar usando um simples VPN ou mascarar seu IP. A solução para o atual problema na comunicação digital no Brasil só é possível através de dois fatores. Primeiro, projetos de educação em massa para instruir o povo brasileiro a como usar a internet de forma segura. Muito bonito, muito bonito. Agora, quem é que define o que é um projeto interessante sobre o que é mentira ou verdade? Como isso deve ser feito? Quem vai pagar por isso? Vai ser ensinado onde? Nas escolas? Para crianças? Quem que vai dar esse ensino? Os professores? Escola de esquerda? Então, é uma palavra muito bonita que, gente, vamos ser sinceros, quem, quem, quem é contra ensinar pessoas sobre usar a internet de maneira segura? Quem aí já trabalhou em empresa grande deve saber que no primeiro dia tem aquele assim, não sei como é que fala, que é esse momento de entrosamento, você conhece os setores, as normas da empresa, algumas empresas chamam de integração, como eu trabalhei, e você aprende sobre as regras, como usar a internet, o que você pode, o que você não pode, a importância de mudar de senha, mudar isso, para evitar ataques, vazamento, raves, tudo isso daí, então, é uma coisa que todo mundo apoia. A gente falou isso aqui no vídeo ontem, você lembra da Hannah, aquela, sei lá, escritora, filósofa, influenciadora do passado, vamos defender aquelas pautas que todo mundo defende, e depois ele fala, investimentos na polícia federal e nas técnicas de investigação, alguém é contra investir na PF? Agora o seguinte, peraí, está investindo na polícia e nas técnicas de investigação, mas até onde a polícia pode ir, que técnicas, será que isso aqui às vezes pode chegar num determinado momento que pode ter assim um avanço, sabe, contra a privacidade do usuário, até onde a polícia pode ir, que a sua privacidade, o seu direito básico de ter sua vida privada preservada, sabe, possa não existir mais, sabe, será que isso aqui pode ser interpretado talvez como a criação de um estado policialesco? É meio complicado, sabe, já assisti aquele filme Minority Report com Tom Cruise que você já previu que a pessoa ia fazer, então é complicado, inclusive tem uma frase interessante que o professor Olavo Carvalho que ele fala o seguinte, é melhor um homem de bom coração com a ideia ruim, que a gente sabe que o cara que tem um bom coração no meio do percurso as pessoas vão atacar, essa ideia vai dar errado, ou então a própria providência divina vai botar a mão, do que um homem com coração corrompido com a ideia muito boa, aqui me parece uma ideia muito boa, mas não sei, eu não acho que o Felipe é um cara de bom com coração puro, não acho, não vou falar que ele tem um coração corrompido, mas puro, não sei, então vale a pena analisar, o que é que tem por trás dessas pautas, e depois olha o que ele diz, tem planos de entrar na política, ele fala, não tenho hoje absolutamente nenhum interesse em disputar um cargo eletivo, hoje, não falou nunca, mas hoje, quem sabe em 2026, senador, ele está com acho que 32 anos hoje, ou é 33, em 2026, a gente tem aqui mais 6 anos, já vai até que perde 40, um pouco grisalho, alguns fios brancos, mas faz de ser respeitado, talvez até 2030, não sei, está bem novo, o mundo da política não me atrai, principalmente porque sinto que posso fazer muito mais do lado de fora, como através do terceiro setor em ONGs e institutos, e a gente realmente vê, quais são as ONGs da direita, a direita tem alguma ONG, a direita tem algum instituto, eu desconheço, então isso daqui é aquele típico assunto que eu falo, galera, eu acho que se intercure para a gente se preocupar é isso daqui, tentar entender quais são os pontos da esquerda, como a gente pode se mobilizar, se articular, tanto para alertar mais pessoas, acordar mais gente, quanto também para fortalecer a militância conservadora, porque percebam, o Felipe, ele não é um político, e olha a força que ele vem criando, então aqui é dica, na ONG, institutos, existe alguma forma da gente poder viabilizar criações de ONGs de direita, institutos de direita, sabe, o poder do CNPJ, então eu acho que esse aqui é o tipo de assunto que a gente deve gastar mais tempo em vez de discutir, ah, a direita me criticou isso, criticou aquilo outro, olha aqui, para quem acha que a esquerda desapareceu, aquela esquerda antiga marxista, gente, acreditem se quiser, no dia de ontem, a tendência, o que estava bombando no Brasil foi Karl Marx, na figura da Mariah Carey, o que é que tem a ver a Mariah Carey com o Karl Marx? vou mostrar para vocês, ela fez uma postagem, já vou colocar aqui em forma traduzida, aqui na Mariah Carey Brasil, que ela fala o seguinte, fomos socializados para acreditar que a pobreza é um fracasso pessoal e não de nossos sistemas, e diz, né, Mariah Carey poderia ter escrito Capital, mas Karl Marx não poderia ter feito Emotions, gente, essa frase dela aqui, pode não parecer, mas vai direto na ideia da meritocracia, que é o que? Você deve se esforçar para você conseguir progredir na vida, a meritocracia, na verdade, parte do pressuposto que o cidadão tem que ter responsabilidade sobre sua vida, e o que é que a gente vê? A gente vê hoje uma sociedade que cada vez as pessoas querem ter menos responsabilidades, ninguém quer abraçar o problema, é um problema grande, vocês devem estar vendo isso daí até na família de vocês, e ela fala o seguinte, fomos socializados para acreditar que a pobreza é um fracasso pessoal, a pobreza é por falta de responsabilidade, é porque a gente não se esforçou o suficiente e não do nosso sistema, não, olha só, gente, o problema do mundo é por culpa do sistema, não é por culpa de você, você não tem culpa, se tiver um sistema bom, tudo vai se resolver, a gente vai resolver as coisas através do sistema, traduzindo, através do governo, o que é que o Karl Marx lá falava, que o comunismo é onde chega o grau máximo que o governo iria controlar todos os meios de produção, iria prover tudo, iria organizar toda a sociedade, completamente impossível, é o que ela está falando, um sistema perfeito vai dar uma vida perfeita para todo mundo, olha só, a verdade é a narrativa, artistas, artistas, isso daqui é um problema, preso 247, página bem famosa da esquerda, é, suspeita de ter recebido algumas coisinhas da época da Dilma, fala, ela coloca, fala da Mariah Carey e diz o seguinte, ela ainda destacou, a importância de votar nas eleições norte-americanas deste ano, para ela, trata-se de uma oportunidade de honrar nossos ancestrais, quem não podia votar por causa de racismo e sexismo, já estou aí, já colocando luta de classes, olha o discurso marxista vindo com tudo, e a mídia brasileira comprando, feliz da vida, cantora norte-americana diz que fomos socializados para acreditar problemas, blá 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 blá, entrevista a V Magazine, o argumento é contrário à ideologia da meritocracia, que coloca o indivíduo acima das condições sociais, até o Brasil 247 reconhece isso, olha como são as coisas, carta capital, não tinha como deixar passar também, Mariah Carey, pede igualdade, faz Karl Marx bombar no Twitter, meu Deus, pessoal aí adorando, aí você vê, teve direito até, Karl Marx, aqui o Stalin, aqui eu não sei se seria o Trotsky, não lembro do Trotsky, mas o Gabriel mais uma vez, coloca a fala dela, candidato aqui do PSOL, 50 acho que é o PSOL, vejam só como são as coisas, vejam só como são as coisas, então tem muita coisa acontecendo, a esquerda não para, estão tentando pegar os jovens, olha a importância da eleição americana, ela mesmo está se posicionando, gente, vai ser um divisor de águas no mundo, no mundo, essas são as coisas para a gente estar discutindo, a gente poderia estar pegando esse filme americano, mostrar para os jovens, para as pessoas que chegaram agora na política, que estão falando, não, Bolsonaro, Bolsonaro, gente, o mundo inclusive, é muito além de Bolsonaro, não só no aspecto nacional, como o Bolsonaro não pode resolver tudo sozinho, como no aspecto político global, às vezes forças globais, a gente fala tanto do globalismo, a ONU, olha como a OMS, olha como a OMS impactou na sua vida, na sua vida, talvez você tenha perdido o emprego, ou alguma pessoa que você conheceu, as regras que existem hoje, cara, olha aí, então tem muita coisa acontecendo no cenário, e eu sinto que a direita está perdendo tempo com coisa pequena, olha outra coisa aqui, ontem aí, dia 8, foi o dia de comemoração, do grande, do grande herói, entre aspas, o Che Guevara, olha só, já colocaram aí, que foi a CIA, que foi atrás dele, Evo Morales, o destituído ainda na Bolívia, mas está tentando voltar, Evo Morales, foro de São Paulo, que também conhecido, um grupo de Puebla, a gente até falou do grupo de Puebla, olha aqui o Miguel Dias, Bermúdez, que é o atual presidente lá de Cuba, tributo, tributo ao Che, esquerda não descansa, esquerda brasileira descansou? Não, aqui ó, PC do B, Che Guevara em Recife, fez todo um texto, mostrando como ele é um grande herói, gente, qualquer um, que parou 5 minutos, para pesquisar o que foi que esse rapazinho fez, sabe que de herói, ele não tem nada, não tem nada, não tem nada, mas esse pessoal insiste na narrativa, o importante é manter a narrativa, a narrativa a todo custo, aí você vê, falando em Cuba, não sei de uma Rousseff, que mandou muito dinheiro para lá, para ajudar com o suporte de Mariel, vem para falar, Grupo de Puebla, Nobel para a Médicina Solidária, campanha internacional para que as missões de Cuba da Brigada de Henry Reeve recebam o prêmio Nobel, sabe o Mais Médicos, essas coisas de Cuba que fez, queriam dar o prêmio Nobel, essa campanha internacional, traduzindo assim, é o Grupo de Puebla e Sol, que é o nome bonitinho do Foro de São Paulo, está apoiando isso daí, esquerda não para, esquerda não para, não para, olha aqui, aquele político espanhol, que inclusive o Eduardo Bolsonaro mostrou, eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, que ele está aí, reclamando sobre o Foro de São Paulo, dentro do lado do comitê da União Europeia, ele agora vem falar, do pessoal aqui do Foro de São Paulo, que é basicamente o Grupo de Puebla, vejam só, fazendo o curso, curso internacional, Estado, Política e Democracia na América Latina, olha quem vai estar dando aulas, Dilma, não precisa falar, Pepe Mujica, ligado ao Foro de São Paulo, tem um monte de cara, esse daqui eu não conheço a maioria, mas tem aqui, olha, olha esse daqui, presidente da Argentina, o Alberto, olha tudo o que está acontecendo na Argentina, olha aí, isso daqui que é preocupante, olha a instituição brasileira, que está apoiando isso, o ERG, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vários grupos, o pessoal está aí, o pessoal não para, este é interessante, esse comentário aqui, se eu não me engano, eu tentei pesquisar, mas é difícil, esse perfil é de um argentino, pode ser colombiano, pode ser coisa, mas eu acho que é da América do Sul, porque esse perfil fala muita coisa, sobre os comunistas da América Latina, e muito sobre o governo argentino, e vai ser interessante, que você vê, enquanto no Brasil, a gente tem vários problemas, temos, a gente tem que lembrar, o que aconteceu na Argentina, olha o que aconteceu, o Macri perdeu, os Kirchner voltaram ao poder, ligados ao Foro de São Paulo, e tal, o que está acontecendo, e o cara fala, vejam só, vejam só, aqui o pessoal, do grupo de Puebla, apoiando, a vitória na Argentina, e fala aqui, a FARC, Forças Armadas, Revolucionária da Colômbia, aquele grupo lá, envolvida com, farinha de trigo, lembra lá, da história, do Pablito, do Skobar, você deve saber quem é, vejam só, a FARC veio depois, não era do mesmo grupo, mas, atividades similares, é, dão-nos parabéns, pela vitória dos Kirchner, imagina, o Brasil se livrou disso, se a gente tivesse o Haddad, eu sei que pode parecer, aquele argumento, ai, mas, pô, quer dizer que Bolsonaro é melhor, só porque a gente, é ele o Haddad, galera, só isso daí, já significa muita coisa, eu achei interessante isso daqui, mais uma vez, um cara falou sobre o grupo de Puebla, o cara, esse aqui é argentino, ele está falando, olha só, ele fala, eu vou traduzir, porque ele escreveu de uma forma até complicada, até quando você traduz em português, não fica muito bonito, mas a ideia que ele fala é o seguinte, gente, no Brasil, está tendo um aumento de quase 30% na exportação, e tipo assim, na venda de veículos, como um todo, ele fala aqui na parte interna, externa, fala assim da questão brasileira, o Brasil está vendendo mais carros novos, vendendo mais carros, vendendo, a economia do Brasil está melhorando, e sabe o que é que isso aconteceu? Porque lá, eles resolveram não votar em políticos ligados ao grupo de Puebla, ao Foro de São Paulo, é isso daqui que a gente tem que se preocupar, e ele coloca o gráfico do Brasil, mostrando, olha a recuperação, isso aqui parece um V, parece um V do Paulo Guedes, é só, é só falando, isso daqui que a gente tem que ver, temos que combater ainda o Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo não acabou, olha aqui outra coisa, filme mostra a trajetória da redemocratização, pela ótica dos direitos humanos, ótica dos direitos humanos, vindo pelo perfil do PCdoB, e um filme feito em conjunto, com o Núcleo de Estudo da Violência da USP, não dá nem falar muito, aqui eu só mostrei para vocês, um documentário, os últimos 30 anos, coisa, olha só, acredito que as análises do filme, conseguem explicar os caminhos, que nossa democracia estava tomando, e que levaram ao que temos, destaco o Blota, para ele, as democracias sociais, ou mesmo as liberais do mundo, tem sido deterioradas por governos, que foram eleitos, mas que operam minando as instituições, e a base do Estado de Direito e da Democracia, olha só, Bolsonaro é um antidemocrático, os atos antidemocráticos, estão atacando as instituições, olha a narrativa, ele está colocando isso aí no vídeo, você pode falar, ai ninguém vai assistir isso, galera, eu, a imagem que eu tinha, nunca falaram muito, na época de escola, do regime militar nem nada, mas dos momentos que tinham, minha professora, eu já gostei que eu era de particular, mas minha professora, cortava para a esquerda de um jeito, ela passou um filme chamado, O Que É Isso, Companheiro?, que era até com o Agostinho da grande família, Pedro Cardoso, acho o nome dele, que mostrava esse pessoal como grandes heróis, que lutavam contra o autoritarismo dos militares, você vê um filme desse, você é jovem, você não tem muita formação, você acaba achando que realmente é um problema, você, a gente não está mais na escola, a gente não está, agora imagina, aquele menino de 13 anos, 14 anos, o professor pega, mostra um filme desse, olha só, olha como era, filme impacta, filme tem muito impacto, e a direita, o que é que a direita está produzindo, eu desconheço filmes da direita, eu desconheço, não sei se vocês podem me falar, mas a esquerda segue firme e forte, o único grupo que eu vejo, fazendo documentários, inclusive históricos, é o pessoal do Brasil Paralelo, que aí sim, vem fazendo assim de forma constante, todo mês aí, a cada dois, pelo menos um mês e meio, dois meses, está lançando algo novo, observemos, olha só isso daqui, isso daqui era um assunto, para a direita também, está debatendo, em vez de estar perdendo tempo, com picuinha, na questão até do Cássio, Cássio, galera, isso aqui é muito sério, pode parecer pouca coisa, mas vejam só, a Submarino, que é do grupo B2W, o próprio Riguini trouxe aqui, que é do Lema, está vendendo um brinquedo, uma boneca, uma boneca, olha quem está, fazendo propaganda, para a boneca, isso aqui, será que é aleatório? Será que é aleatório? Essa cor aqui, que parece um arco-íris, será que é aleatório, gente? Engraçado, né? Normalmente, 99% do tempo que eu vejo, eu vejo assim, várias meninas, fazendo propaganda de boneca, só que eu não estou criticando, nem nada, estranho não? só acho um pouco estranho, olha aqui, a gente vem falando linguagem, 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 aí, vem aqui, né, câmara dos deputados, fala de linguagem, deologia de gênero, para fazer uma campanha, além disso, outros tipos de violência política, de gênero, estão cada vez mais frequentes, em nosso meio, como ameaça, desqualificação, e difamação da candidata, se você já foi vítima, ligue 180, e use o fale conosco da câmara, aí vem o, candidato, uma letra muda todo o contexto, vai estar falando que porque, assim, o gênero feminino sofre muito mais do que o gênero masculino, isso é ex-distintivo, eu acho que não, acho que o brasileiro é incomodado com políticos, que não cumprem com os lanceios da população, independente se é homem ou se é mulher, eu acho que o brasileiro está dessa forma, mas isso daqui, é aquela pauta, aí defende várias pautas no meio, inclusive promove luta de classes, colocar homens contra mulheres, o pessoal adora o marxismo, olha aqui, olha a mídia, Casa Branca, soltando aí, pelos seus chaminés, sabe o que é, o negócio aí do momento, que causa na pandemia, e diz, não, a imprensa internacional não é um braço da esquerda, a propaganda aí é descarada, a semana da eleição, precisa falar mais alguma coisa? Olha isso daqui, também acontecendo, isso aqui é perigosíssimo, o embaixador do país lá dos amigos do Dória, cobra leilão justo, olha só, os jornais, o pessoal lá, destacam declarações do embaixador Yang, sobre o leilão do 5G, e diz o seguinte, ele afirma que a reputação do Brasil, depende da decisão sobre o 5G, a depender da forma que vocês vão classificar o 5G, a reputação de vocês, cara, o cara está fazendo assim, uma afirmação contra o governo, ameaçando o governo brasileiro, complicadíssimo, a questão não é se a Huawei vai ganhar uma licitação ou não, o que está em jogo, é se um país capaz de apreciar regras de mercado, com base em abertura, imparciabilidade e não discriminação para todas as empresas, olhem a preocupação que eles possuem, em conseguir, sabe, o domínio sobre o 5G, olhem a preocupação, aí você vê, isso na Folha de São Paulo, isso, aquilo, outro, isso aqui, cara, eu não vi quase ninguém comentando no Twitter, não vi quase ninguém no Facebook, aqui é uma coisa também para a gente trazer notícias boas e interessantes, o governo é tentando fazer de tudo para emplacar a economia brasileira, esquentar, Paulo Guedes estava aqui com o embaixador Todd Chapman, que é o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, falando que foi um prazer falar com Paulo Guedes, sobre maneiras de aumentar o investimento americano no Brasil, os Estados Unidos são os maiores investidores no Brasil, com quase o dobro de qualquer outro país, já sabe para quem foi essa mensagem, e continuamos interessados em apoiar as reformas econômicas que estão sendo implementadas, trabalhando juntos para expandir a prosperidade nos dois países, aí você vê, Paulo Guedes falando, conversa fiada, diz Guedes sobre fatiamento de Ministério da Economia, transferiram matéria, Bolsonaro e Vietpul falavam, é fake news, não tem nada aí de dividir, sabe, Ministério da Economia, do trabalho e coisa, e gente, ainda que tivesse, qual é o problema, qual é o problema de criar mais um Ministério? Qual é o problema? Se trouxer resultado, tem algum problema? Se trouxer resultado, se aumentar, cria um Ministério do Trabalho, eu não acho que isso é necessário, mas caso crie, se criar mais emprego, se ajudar no trabalho, qual foi o problema? Mas não, o importante é narrativa, o importante é vender narrativa contra o governo, mas aqui, Paulo Guedes, estamos retornando ao leito das reformas, fez aí várias declarações falando, Paulo Guedes foi à Câmara, conversar com o Rodrigo Maia, desafeto, mas o Brasil está acima de tudo, e aí agradeceu aos parlamentares reformistas, estamos juntos pelas reformas, disse, estamos retornando ao leito dessas reformas, a administrativa, a tributária, o Pacto Federativo, e no Pacto Federativo, um aprendizado com essa calamidade, que é a pandemia, mostrando a importância de decisões locais, nossa agenda é convergente, tem sido inclusive comum, o presidente Maia tem apoiado as reformas, como a reforma da Previdência, depois o Maia vem falar, PEC emergencial é prioridade, mas a reforma tributária está mais perto de acordo, a correda está andando, a correda está andando, as reformas devagarinho estão vindo, devagarinho estão vindo, notícia boa aqui para lá também, vendas no barejo crescem 3,4%, e atingem patamar recorde em agosto, recorde, cresceu inclusive em relação ao ano passado, o povo aí também está ajudando a economia a reaquecer, obrigado povo brasileiro, e para a gente chegar ao fim do vídeo de hoje, quero mostrar isso daqui, seu voto tem poder, ela é seu nome e vinte, que é até o logo oficial aí, que o TSE vem promovendo, isso daqui é um tema, muito mais importante, que qualquer tretinha que está acontecendo, às vezes até mais importante, que a nomeação do Cássio, até porque eu acho muito difícil, o governo voltar atrás, principalmente para quem está insatisfeito, a gente tem que focar aqui, eleição, ou esse ano é ano de eleição, e está um ano atípico, quase ninguém foi ano de eleição, fala um pouco de São Paulo e tudo, mas não se fala, não tomou as redes, lembrem como foi 2018, lembrem como era em 2016, gente, temos que focar nas eleições, eleições, ano eleitoral chave, emplacar a maior quantidade possível, de vereadores e prefeitos, alinhados, aos interesses do povo brasileiro, então, por hoje é isso, fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, quem puder, daquela curtida compartilhada, tamo juntos, e valeu galera!